O Mundial de Festival está a chegar e esta cidade na Rússia, o país anfitrião, não podia receber o campeonato de melhor forma. Um grupo de artistas decidiu transformar um edifício abandonado num autêntico mural de apoio às seleções que participam no campeonato. Acho que é uma ideia muito boa. Eu gosto. É muito bonito, sim. Os artistas tiveram definitivamente uma boa imaginação. Parece muito perreiro. Desta forma, os convidados do campeonato do mundo podem ver pelo menos uma vez os habitantes de Rostov felizes. Mas se há quem goste, também há quem fique de pé atrás com estas pinturas. O certo é que Rostovundu, esta pequena cidade russa a mais de mil quilómetros de Moscovo, já tem a claque pronta para o Mundial, evento que começa a 14 de junho.